E aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo eu vou fazer aqui um tutorial de instalação da ROM 1009 esse tutorial aqui vai ser via o aplicativo aí né de atualização o que vocês precisam aí né de tá aí desbloqueado bootload ok então pessoal é eu já estou aqui com a ROM 1009 Global Beta essa é a versão oficial vocês aí não precisa estar né instalado tem da mulher ver como você só precisa aí né tá desbloqueado bootloader Ok porque essa instalação vai ser via aplicativo de atualização então você só precisa estar aí desbloqueado bootloader eu vou tá deixando a descrição do vídeo tutorial para vocês desbloquear o bootloader Ok aqui está o aplicativo de atualização vocês vão entrar nele deixa eu estar verificando aqui então agora vocês vão aqui ó nesses três pontinhos vocês clica aqui e aqui pessoal vocês vão aqui nessa opção escolher pacote de atualização vocês clica nessa opção e aqui pessoal você vai escolher a RON né eu vou aqui procurar RON a RON está aqui no meu cartão de memória está aqui na pasta RON está aqui ó 1009 e aqui está RON essa é a versão aí né 1009 Global Beta então pessoal vamos aqui marcar RON e agora pessoal vamos clicar aqui em OK vocês clica nessa opção OK agora pessoal vai aqui ó aqui ó obter informações então vamos aguardar aqui um pouco está verificando aí né o arquivo da RON então é só aguardar um pouco aí né que estará verificando esse arquivo nessa RON OK E aí pronto pessoal o arquivo já foi verificado agora tem uma mensagem aqui né dizendo aí que você está presta reverter reverter a versão do seu mil e aí vocês vão clicar aqui em apagar e atualizar e aqui está perguntando novamente né que vai apagar os dados aí vocês cliquem em apagar e atualizar e aí 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 Pronto pessoal, terminou? Então pessoal, para vocês aí que não tem o TWRP instalado no seu smartphone Não vai aparecer essa mensagem igual está aparecendo no meu Então eu vou aqui reiniciar Um de vocês aí vai reiniciar automaticamente, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Watch the seeds we live on E aí 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 Pronto E aí Aí foi instalada a ROM com sucesso no smartphone, a nova versão aí, né, estava na versão anterior, era a versão 1008, e agora está a nova versão 1009, eu vou mostrar aqui pra vocês verem, ó, pera aí, deixa eu entrar aqui de volta, pronto, aí pra vocês verem, ó, a nova versão 1009 global 7.9.22 beta, essa é a nova versão, né, instalada aí, né, via aplicativo de atualização, então, como eu disse, vocês só precisam aí, né, estar desbloqueado o bootload, vocês não precisam aí, né, de ter instalado o TWRP Recover, só precisa estar desbloqueado o bootload, ok? É, vai estar aí na descrição do vídeo, né, o tutorial para desbloquear o bootload do Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek, ok? É, eu vou aqui mostrar mais dessa ROM, pra vocês verem, MIUI 9 Global Beta, oficial, no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então pessoal, esse aqui foi o tutorial de instalação da ROM 1009 Global Beta via aplicativo de atualização sem computador e sem necessidade de TWRP cover, com apenas desbloqueado o bootloader para fazer a instalação. Então vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e também compartilhe esse vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho